As medidas ontem anunciadas pelo Governo, na sequência do Conselho de Ministros, dedicado às medidas de resposta aos problemas da floresta e dos incêndios, carecem de uma apreciação mais exaustiva que só o conhecimento pleno do seu conteúdo e os esclarecimentos que suscitam permitirão fazer com o rigor exigível. A dimensão dos problemas reclama uma resposta séria que exige determinação política, medidas integradas na sua abordagem, opções orçamentais. A par de medidas em sentido positivo, registam-se para já nas decisões adotadas pelo Governo omissões diversas, ausência de quantificação orçamental ou de meios e outros recursos para as concretizar. O Conselho de Ministros foi omisso, designadamente, quanto à afirmação da origem dos meios para o reforço do Orçamento de Estado para a defesa das florestas. Como o PCP tem vindo a referir, a definição da floresta como uma prioridade também se afirma nos meios e na forma como eles são encontrados. E as respostas que a floresta portuguesa exige não se coadunam com as limitações e constrangimentos impostos à vida nacional nos últimos anos. Não será à custa de direitos e rendimentos das pessoas que estes meios deverão ser encontrados. De forma mais particular, a ausência de medidas de defesa do mundo rural e do interior, da agricultura familiar, de criação de emprego e serviços públicos, de desenvolvimento regional, pesam negativamente em qualquer resposta séria que tenha como objetivo a defesa da floresta, em si mesma, inseparável da melhoria das condições de vida dos que aí vivem. A inadiável resposta de apoio e imunização a quem foi atingido pela tragédia não pode nem deve ser contraposta à adoção de resposta estrutural à floresta e ao seu ordenamento e defesa aos meios de combate e à prevenção de incêndios. A gravidade da situação impõe que os interesses nacionais se sobreponham a quaisquer critérios orçamentais ou objetivos de política macroeconómica que, ditados por imposições externas ou assumidos por opção do atual Governo, neguem as perspectivas de desenvolvimento nacional e o próprio direito à segurança e à tranquilidade do povo português. A dramática situação vivida este ano, com a dimensão trágica e brutal dos incêndios florestais, é consequência de décadas de política de direita do PS, PSD e CDS. No mundo rural, na agricultura, na floresta, no abandono do interior, a desertificação económica e humana de vastos territórios, a liquidação de milhares de explorações agroflorestais, a falta de rentabilidade económica e a desenfriada expansão do eucalipto, o desordenamento florestal e a falta de cumprimento mínimo da Lei de Bases de Política Florestal, da Estratégia Nacional das Florestas, do Sistema Nacional de Defesa de Florestas contra Incêndios, ao nível do cadastro, do número de equipas de sapadores, da liquidação dos guardas florestais, dos PROF, das redes de gestão de combustível e outras infraestruturas, deficiências e carências no dispositivo de combate aos fogos, tudo isso e muito mais não caíram do céu ou são fruto do acaso. São apesar da fatura dessas políticas, das políticas agroflorestais, do encerramento e degradação dos serviços públicos, entre os quais os do Ministério da Agricultura virados para a floresta, dos monopólios da madeira e da cortiça, das políticas de restrições orçamentais sujeitas ao Pacto de Estabilidade e Crescimento e à União Europeia. Em matéria de medidas imediatas, não obstante as decisões tomadas que visam assegurar as indenizações às vítimas, bem como os apoios nas áreas de habitação e do emprego, o PCP considera necessário que se apliquem todos os mecanismos da Lei de Apoio às Vítimas, aprovada apenas na Generalidade em julho, pela recusa do PS a ir mais longe, que inclui ainda medidas em matérias de saúde, acesso a prestações e apoios sociais de caráter excepcional, proteção e segurança, com o alargamento da sua aplicação às zonas, entretanto, ardidas. O PCP considera também indispensável que o Governo decida transferir para os municípios e para as corporações de bombeiros todas as verbas em atraso para a intervenção em proteção civil, bem como avaliar dos estragos, prejuízos e custos adicionais que a época de incêndios deste verão originou, ressarcindo-os desses valores. Deve ainda ser feita a urgente identificação dos meios básicos para situações de emergência, que têm que ser adquiridos por autarquias, corporações de bombeiros, equipas de sapadores, forças de segurança, etc. Chamamos a atenção para que não se trate apenas de situações de incêndio em florestas. Há outras catástrofes que devem ser de imediato acauteladas. Registrando que o Conselho de Ministros nada diz sobre a instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios, sobre a questão central do preço da madeira, sobre o cadastro e sobre a reconstituição do corpo de guardas florestais, o PCP assinala que, em matéria de ordenamento florestal, é necessário o cumprimento da Lei de Bases, da Estratégia Florestal Nacional, a publicação dos profs, o cumprimento do novo regime de arborização e rearborização. Por outro lado, ficou ainda por quantificar o número de trabalhadores a contratar para as estruturas do Ministério da Agricultura e, desde logo, para o ICNF. O PCP não pode deixar de denunciar que, com as medidas anunciadas ontem, o Governo opta por não cumprir a Lei do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que prevê a constituição de 200 equipas de sapadores florestais até 2019, compromisso, aliás, já assumido publicamente por diversos governantes, bem como pretende apresentar como novidade para 2018 os 50 vigilantes da natureza que estavam aprovados no Orçamento de Estado de 2017 e que o Governo ainda não contratou. Para lá da modulação nos apoios ao restabelecimento potencial produtivo, não se vislumbra uma atitude de apoio dirigido à pequena e média propriedade e à propriedade comunitária que é a base das regiões atingidas. Tal como determina a Constituição da República Portuguesa, o PCP defende apoios reforçados à pequena propriedade e à propriedade comunitária dos baldios, rejeitando novos ataques à primeira ou tutelas ilegítimas à segunda. O PCP reafirma que é crucial assegurar medidas de apoio aos baldios e ao movimento associativo dos pequenos agricultores para a sua capacitação para intervirem nestas matérias. Em matéria de combate, o PCP, chamando em primeiro lugar a atenção para os riscos que correm de decisões precipitadas quanto à estrutura da proteção civil pela assunção de decisões de desmantelamento do que existe sem que haja a devida equidade da substituição, assinala que foi anunciado um conjunto de objetivos e medidas, algumas das quais há muito defendidas pelo PCP, deixando, entretanto, por esclarecer em muitas delas como é que vão ser concretizadas. Sobre o Ciresp, o PCP considera que a decisão de entrada do Estado na empresa é um passo positivo se dela decorrer o controle estratégico da Ciresp S.A. O anúncio da aquisição de quatro estações móveis não elimina a necessidade de garantir as redes complementares de comunicações. Ao nível dos bombeiros, é necessário respeitar o papel central que sempre tiveram no combate aos incêndios florestais, consagrando um comando próprio ao nível nacional e distrital, parte integrante da estrutura da proteção civil. Esperava-se que o Governo decidisse da revisão à lei de financiamento das entidades detentoras de corpos de bombeiros, corrigindo o subfinanciamento, avançasse para o estatuto próprio em matéria de fiscalidade, diferenciando-as das empresas que visam o lucro, ou que decidisse a publicação, a aplicação do regime de combustível colorido, mas nenhuma destas importantes e urgentes medidas foi anunciada. Aproximar a prevenção do combate, sendo positivo, exige a reposição de meios e estruturas destruídas ao longo dos anos. O PCP tem vindo a alertar para a necessidade de se dar prioridade à detecção e à primeira intervenção, assegurando designadamente o funcionamento atempado dos postos de vigia e o reforço dos meios para a primeira intervenção. Como reforçar os GIPs da GNR quando é pública a falta de meios humanos na GNR em que as entradas não têm sequer compensado as saídas? É, pois, indispensável o reforço de meios humanos nas forças de segurança desde logo para assegurar a proteção de pessoas e bens. Reforçar o profissionalismo dos bombeiros voluntários é positivo, assegurando a necessária formação e garantindo a melhoria das suas condições materiais a todos os níveis sem descurar os incentivos ao voluntariado. Nada é dito, mas é necessário assegurar a aprovação de uma lei de programação de instalações e equipamentos à semelhança do que acontece com as forças de segurança. O anunciado reforço dos meios da Autoridade Nacional da Proteção Civil e do ICNF tem de ser quantificados no orçamento do Estado. Relativamente ao anunciado papel reforçado das Forças Armadas, o PCP, sinalizando que sempre se manifestou contra a perda de capacidades da Força Aérea para o combate aos fogos, considera que a recuperação dessa capacidade será positiva, mas que importa saber com quantos meios, a partir de quando e com que medidas para atrair pilotos, sabendo as dificuldades existentes nessa área. O funcionamento de uma unidade militar de emergência, não por acrescente efetivos dedicados a este objetivo, mas dedicando quantitativos de militares por ramo, no quadro das dificuldades dos efetivos existentes, não parece, por outro lado, uma solução positiva. O PCP volta a sublinhar que o determinante são os meios. Sendo certo que se avançou na definição de quantitativos a utilizar em algumas áreas, a definição de um mapa orçamental com a descrição dos montantes a utilizar, do seu destino e das condições em que será utilizado é imprescindível. Um verdadeiro orçamento para a defesa da floresta e contra incêndios com verbas muito reforçadas. Os investimentos necessários em reherbolização com folhosas, fogo controlado e outros, sem qualquer definição de metas e orçamento, arriscam-se a continuar a ser mais textos sem concretização. Nos próximos dias, no debate do orçamento do Estado, se verá a determinação do Governo em acomodar estes custos. Para o PCP isso é possível e deve ser considerado sem hesitações pelo Governo, não apenas pelo alargamento em algumas décimas do déficit das contas públicas para garantir os investimentos que a floresta carece. Não ignorando as respostas do Comissário Moscovici ao deputado do PCP Miguel Viegas quanto a essas verbas poderem não contar para o agravamento do déficit, a questão essencial é a da afirmação a partir do país, das suas instituições e órgãos de soberania, dos reais interesses do povo português e do seu direito ao desenvolvimento soberano. e da afirmação e da afirmação